E aí, bandinho cheio, passa a visão da relíquia Perici ligada onde é que é o trem E avisa aí que nós é pouco, mas nós é louco, porra Vai lançando um passinho, bolando, que é muito foda, que é gostosinho Caralho, manda um passinho, caralho, chacoalhombrinho Ó como é que ele vai Faz o passinho, faz o passinho, faz o passinho Faz o passinho, faz o passinho, faz o passinho Os moleque do jacaré lançam o passinho, será o fininho Esse é o passinho do coreto, que bota o terror no rio Esse é o passinho do coreto, que bota o terror no rio Caralho, manda um passinho, caralho, chacoalhombrinho Caralho, manda um passinho, caralho, chacoalhombrinho Caralho, manda um passinho, caralho, chacoalhombrinho Vai ouvindo aí, vai curtindo aí, se ligando aí Esse é o bandinho cheio, isso a dobra mostra Vai lançando um passinho, bolando, que é muito foda, que é gostosinho Vai lançando um passinho, bolando, que é gostosinho Caralho, manda um passinho, caralho, chacoalhombrinho Caralho, manda um passinho, caralho, chacoalhombrinho Olha como é que é lindo Faz o passinho, faz o passinho Faz o passinho, faz o passinho Faz o passinho, faz o passinho Faz um passinho, faz um passinho Tão fóbico, tão fóbico, tão fóbico, tão fóbico